Na porta do Serviço de Urgência e Emergência do Hospital, cartazes informam sobre a suspensão. A paralisação começou à meia-noite desta terça-feira. A administração da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis explica que a situação financeira se agravou nos últimos meses. Há 10 anos, o hospital tinha um convênio com o Estado de Goiás, um repasse no valor de 429 mil reais por mês, o que mantinha o hospital com insumos e medicamentos. Mas esse acordo foi suspenso pelo atual governo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do município, tanto a Santa Casa quanto o governo foram notificados no final do ano passado para retomar a parceria. Mas o contrato não foi assinado. Procuramos o governo passado, em novembro, em dezembro, e o mesmo achou por bem deixar que o novo governo assinasse esse convênio. Procuramos também o atual governo do Estado e sempre contamos com muita, vamos dizer assim, com muita boa vontade, com muito carinho por parte do governador Ronaldo Caiado. Mas infelizmente o convênio não foi assinado nesses cinco primeiros meses. E a Santa Casa agora afirma que devido à falta desses cerca de 2 milhões e meio de reais que não foram repassados, isso fez uma falta muito grande ao caixa. A Santa Casa de Anápolis atende cerca de 800 pessoas por dia na emergência e urgência. Agora quem precisar de atendimento vai precisar recorrer à UPA Alair Mafra, que por sinal já está assim, lotada. Totalmente paralisado, né? Aí foi onde que eu vim aqui para a UPA. Nós tivemos um aumento no número de atendimentos na nossa UPA, que é a porta aberta, de 50%. Ou seja, nós atendíamos em média 500 pacientes dia e já no dia de ontem, quando a Santa Casa suspendeu os atendimentos de pronto atendimento, esse número subiu para 750 casos. Para amenizar a situação do hospital, a Prefeitura vai fazer um repasse no valor de 600 mil reais para a Santa Casa. Isso em três parcelas. O acordo foi para que o serviço da UTI pediátrica não fosse suspenso. Já para o atendimento de urgência e emergência, o valor não foi suficiente. E hoje o que a Santa Casa acabou fechando foi a unidade de pronto atendimento, a porta de entrada. Na verdade, ela era uma unidade de saúde de porta aberta e hoje já não é mais.